Fiscalização da Receita Federal bate recorde em cobranças. Os auditores fiscais da Receita Federal identificaram a prática de simulações e fraudes em 27% das fiscalizações realizadas. Quase 10 bilhões de reais foram investidos no setor de turismo só no ano passado. E mais, terminam hoje as inscrições para o Prouni e ainda nesta edição do NBR Notícias. Menor taxa de juros da história gera o maior aquecimento da economia. Prestar atenção no selo de eficiência energética pode ajudar a economizar na conta de luz. A arrecadação e o público nos cinemas brasileiros foram recorde em 2012. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A fiscalização da Receita Federal em 2012 bateu recorde em cobranças, chegando a 115 bilhões de reais. A indústria foi o setor mais autuado. Em 2012, as fiscalizações feitas por auditores da Receita Federal resultaram em cobranças de pessoas físicas e jurídicas, que somam mais de 15 bilhões de reais. O valor recorde é 5,6% maior que o registrado em 2011, quando o chamado crédito tributário totalizou 109 bilhões e 600 milhões de reais. Na instituição do crédito tributário, nós dizemos ao contribuinte aquelas infrações que nós detectamos ao longo do ano. Logicamente que o contribuinte pode optar em pagar uma parcela disso, parcelar ou questionar administrativamente esse feito. A maior parte desses créditos tributários constituídos, eles resultam em questionamentos na esfera administrativa, que só vão ser recolhidos ao final do processo administrativo como um todo. Então, no primeiro momento, cerca de 6% do crédito tributário é pago ou parcelado. Mas a maior parcela dele é questionada administrativamente e só ao final que nós conseguimos detectar o valor. 70% do imposto devido em 2012 foi cobrado de grandes empresas. As autuações somam mais de 87 bilhões de reais. Entre os maiores devedores da Receita Federal em 2012 estão as indústrias, com sonegação de impostos de 41 bilhões de reais, serviços financeiros com mais de 15 bilhões de reais, prestação de serviços 14 bilhões e 200 milhões de reais, e comércio 12 bilhões e 500 milhões de reais. Os auditores fiscais da Receita Federal identificaram a prática de simulações e fraudes em 27% das fiscalizações realizadas. Sempre que ocorre isso, a Receita Federal faz uma representação fiscal para o Ministério Público Federal e ele, analisando os dados que nós enviamos para ele, pode dar entrada ou ingressar com uma ação penal contra aquelas pessoas que teriam ocasionado aquela infração. Juros menores e a economia mais aquecida. Desde agosto de 2011, a taxa básica de juros, conhecida como Selic, vem caindo. Passou de 12,5% para 7,25%. O sonho da casa própria virou realidade para este analista de sistemas. Ele pegou um financiamento de 270 mil reais junto à Caixa Econômica Federal. Os juros baixos foram o principal incentivo. Facilitou bastante, até porque eu também já tinha um outro financiamento através de uma construtora e esse financiamento eu pagava algo em torno de a taxa do IGPM mais 1%. Isso dava um valor nominal ao ano de cerca de 17% ao ano. E o valor de financiamento que eu consegui na Caixa atualmente foi um valor de 8% ao ano. Então eu tive uma redução aí de 10% na mensalidade do meu imóvel. Foram 10 reduções consecutivas na taxa de juros a Selic. A queda começou em agosto de 2011 e foi até novembro do ano passado. No período, os juros caíram de 12,5% para 7,25% ao ano. A Selic é utilizada como referência para os juros cobrados na economia. Segundo o Banco Central, uma redução da taxa básica de juros a Selic demora seis meses para ser colocada em prática na economia, no preço de produtos e serviços, no financiamento de carros e imóveis. No ano passado, os consumidores já sentiram no bolso esta redução. A tendência é que isso continue ocorrendo nos próximos meses. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, a Selic continuou no mesmo patamar que fechou 2012, 7,25% ao ano. O Banco Central justificou a decisão por conta da crise econômica e um consumo interno não tão aquecido. Este economista avalia que os juros baixos têm a ver com o ambiente internacional, a meta de crescimento e uma inflação, até agora, controlada. Crise em alguns países também é sinal de oportunidade. Nesse momento, o que está acontecendo é que existe uma crise mundial, não existe nenhuma sinalização de que essa crise vai se resolver no curto prazo. Por isso, você tem um espaço maior para trabalhar com uma taxa de juros menor, já que o mundo inteiro está trabalhando com taxas negativas. Sem contar que não existe, nesse momento, nenhuma grande pressão que possa ser considerada um perigo também para a inflação interna. O que permite que o Banco Central mantenha a taxa nesse patamar na expectativa de ativar a economia para que ela possa crescer em um patamar mais alto do que ela cresceu, principalmente no ano passado. A Previdência Social completa 90 anos no dia 24 de janeiro, com a marca alcançada em dezembro de 2012 de 30 milhões de reais pagos em benefícios. As ações dos últimos anos tornaram o atendimento mais rápido, reduziram as filas e melhoraram o relacionamento com os segurados. Em dezembro de 2012, a Previdência Social alcançou a marca de 30 milhões de benefícios pagos. Quase 17 milhões deles são aposentadorias e a maioria tem valor de até um salário mínimo. Os 30 milhões de benefícios foram alcançados por causa do aumento da cobertura previdenciária no Brasil. A distribuição dos benefícios foi de 70,7% para o setor urbano e 29,3% para o rural. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 2011, o número de pessoas com idade entre 16 e 59 anos que estavam protegidas pela Previdência chegou a 60 milhões e meio. Entre os idosos, a proteção social é ainda maior. 82% dos beneficiários da Previdência são pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. De acordo com a Previdência, a quantidade de pessoas físicas que contribuíram pelo menos uma vez com a Previdência Social cresceu 61,3%. Passou de 39 milhões e 800 mil em 2003 para 64 milhões e 300 mil pessoas em 2011. O aumento foi de mais de 3 milhões de contribuintes por ano. Foram liberados quase 400 milhões de reais para obras do Projeto São Francisco na região de Cabrobó, Salgueiro, Verdejante, em Pernambuco e Penaforte e Jati, no Ceará. Segundo o Ministério da Integração, os recursos serão investidos em instalação de canteiro, contratação de trabalhadores, barragens, passarelas, pontes, canais e túnel. Ao todo, serão 772 milhões de reais investidos naquela região, com conclusão das obras prevista para o segundo semestre de 2014. Termina logo mais à meia-noite o prazo para inscrição no programa Universidade para Todos. O Prouni oferece bolsas de estudo em cursos de educação superior. Até o início da tarde de hoje, foram mais de 877 mil inscrições. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que traz para a gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Pois é, o estudante que queira se inscrever para o Prouni ainda tem tempo, mas deve se apressar. Faltam aí pouco mais de 4 horas. O prazo termina 1 minuto antes da meia-noite, pelo horário de Brasília. O Prouni, neste semestre, oferece 162 mil bolsas de estudo. Dessas, 108 mil são bolsas integrais. Para estudantes de famílias com renda de até um salário mínimo e meio por pessoa. Outras 53 mil bolsas são parciais. Para alunos de famílias com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa. São 12 mil, ou melhor, são 162 mil bolsas. Como eu disse, essas bolsas são para 12 mil cursos em cerca de mil instituições em todo o país. Desde o que foi criado, oito anos atrás, o Prouni, que dá bolsas de estudo para estudantes brasileiros de baixa renda, já atendeu mais de um milhão de estudantes com bolsas para cursos de nível superior. As inscrições devem ser feitas no site e na página do Prouni na internet, que pode ser acessada pelo portal www.mec.gov.br. E amanhã, Renata, termina a matrícula para os estudantes convocados na primeira chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A segunda chamada do SISU vai sair na segunda-feira da semana que vem, dia 28. SISU que, nesta edição, oferece 130 mil vagas em cerca de 3.700 cursos. Os estudantes, aproximadamente 100 instituições públicas de nível superior, utilizam o sistema para selecionar os estudantes. Informações podem ser obtidas na página do SISU, que também pode ser acessada pelo portal www.mec.gov.br. Renata. É bom o estudante ficar atento ao prazo. Obrigada, Carandina. Boa noite. Para facilitar a vida de quem tem deficiência visual e precisa usar telefone fixo, a Anatel vai criar algumas regras para padronizar o formato e a identificação das teclas. E até o dia 25 deste mês, uma consulta pública vai colher sugestões sobre esse assunto. Todos os detalhes estão no site da Anatel. Você já imaginou economizar mais de R$ 700 por ano na conta de luz? Só prestando atenção à etiqueta de eficiência energética de um eletrodoméstico? Pois é, a orientação do Inmetro é que o consumidor que for comprar um aparelho novo, preste atenção aos detalhes do programa brasileiro de etiquetagem. Em dias de calor, alguns eletrodomésticos têm uma procura maior pelos consumidores. Uma das armas usadas pelo consumidor para enfrentar o calor do verão é o ar-condicionado. Mas é bom ficar atento para não tomar prejuízo na hora de pagar a conta de energia. Por isso, existe o programa de etiquetagem do Inmetro. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia orienta o consumidor a ficar mais atento na hora da compra. Eu costumo ver se tem etiqueta sim, mas para te falar a verdade, eu não sei muito analisar essa etiqueta. Quanto que vai ser de consumo, enfim, mas eu vejo só se tem essa etiqueta. Infelizmente, a gente não tem o hábito de olhar essas coisas, né? E há pouco tempo é que eles vêm mais falando sobre isso. A gente sempre compra eletrodomésticos com aquele selo do Inmetro. Eu presto muita atenção porque a questão da energia é muito importante. Muito importante para não gastar muito dinheiro e para não consumir, consumir muita energia. Não é por menos. Em um ano, o consumidor pode economizar o valor de um produto novo se estiver atento à etiqueta do Inmetro. Em cada produto, existe uma diferença percentual de consumo, variando de 4% a 5%, podemos chegar até 15% entre as faixas de classificação. Então, exemplificando no ar-condicionado que está na faixa de 7%, se nós sairmos de uma faixa só para o B, com certeza nós estamos economizando 7% ao mês, 7% ao ano. E em alguns casos, com 2, 3 anos, você paga um outro aparelho. A classificação muito importante, né? Porque economia energia, a classificação A é mais recomendada, então é a melhor que tem. Para reforçar a segurança no país, o Plano Estratégico de Fronteiras tem ajudado na prevenção e repressão ao crime organizado. No programa Café com a presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff fez um balanço do plano. Desde que nós começamos a executar esse plano, há um ano e meio atrás, já foram apreendidas, por exemplo, 360 toneladas de drogas. Se essas drogas não tivessem sido apreendidas, teriam sido levadas para as grandes cidades e também para o interior do nosso país, alimentando redes de tráfico de entorpecentes e o crime organizado. 2.200 armas, 280 mil munições e 20 toneladas de explosivos foram apreendidos nas nossas operações. Imagine que esse armamento poderia estar hoje nas mãos dos criminosos. O Vant é um avião pequeno, que voa sem piloto. Esse avião faz o mapeamento de regiões de difícil acesso, registrando imagens em altíssima resolução e transmitindo essas imagens para a Polícia Federal. É, e com a estratégia de combate à corrupção, o governo brasileiro já instalou em todo o país 16 laboratórios de tecnologia para identificar a lavagem de dinheiro. Até julho deste ano serão 28 laboratórios. A prioridade é monitorar principalmente os estados de fronteira. Os laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro implantados no país analisam de forma rápida dados fornecidos pelo Banco Central, Ministério Público e outras instituições para fazer o cruzamento de informações que vai permitir investigar crimes de lavagem de dinheiro e de corrupção. Com o cruzamento dos dados, a gente pode identificar padrões que fogem ao comum. Então a gente identifica esses padrões, fazemos um relatório em que a gente detalha quais operações, o que possivelmente é listo, algo que vai ser decidido só após um processo judicial, e a gente devolve ao demandante. A partir daí ele pega as nossas informações e dá um novo rumo para o caso dele, ou confirma informações que ele já suspeitava. De 2009 até julho de 2012 foram analisados 819 casos de suspeita de lavagem de dinheiro e localizados cerca de 17 bilhões e 200 milhões de reais vindos de fontes ilícitas. O trabalho dos técnicos dos laboratórios permite o bloqueio imediato do dinheiro da organização criminosa. Mas a recuperação dos recursos aos cofres públicos depende de uma decisão judicial. Esses dados são encaminhados para o Poder Judiciário. Provavelmente esse relatório que nós encaminhamos ao Poder Judiciário vai ser utilizado como prova contra as pessoas que estão investigadas e possivelmente subsidiarão o perdimento de bens em favor da União. De acordo com o Ministério da Justiça, 12 novos laboratórios serão instalados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em estados estratégicos para fechar as fronteiras do país. A procura por passagens aéreas cresceu quase 7% no ano passado em comparação com 2011. A oferta de voos domésticos também aumentou 2,72%. E a taxa de ocupação dos voos passou de 70% em 2011 para 72,95% em 2012. As informações foram divulgadas hoje pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. E falando em viagens na hora de voltar do exterior, é preciso ficar atento aos produtos trazidos na bagagem. Os fiscais agropecuários brasileiros estão de olho em alimentos e animais que entram no Brasil. Em 2012 foram apreendidas cerca de 75 toneladas de produtos irregulares nos principais aeroportos do país. O maior número de apreensões foi no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 50 toneladas. Seguido do galeão, no Rio de Janeiro, com 12 toneladas. Itens de origem animal e vegetal, como alimentos, plantas, sementes, tabaco, animais vivos ou peles, não podem ser trazidos e nem levados para outros países, sem a autorização do Ministério da Agricultura, aqui no Brasil, e dos órgãos de fiscalização dos países de destino. Os produtos mais apreendidos são os de origem animal, como lácteos, embutidos, pescados, doce de leite, queijos, mel e carnes. Na página eletrônica do Ministério da Agricultura, tem um espaço com informações sobre os produtos que não podem estar nas malas. Os financiamentos públicos para o setor de turismo bateram recorde em 2012. Os empréstimos da Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amazônia, somaram quase 10 bilhões de reais, um crescimento de 800% em 10 anos. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Os quase 10 bilhões de reais liberados de janeiro a novembro do ano passado representam o melhor desempenho anual desde 2003, quando o Ministério do Turismo começou a articular as linhas de crédito específicas para o turismo junto com os bancos públicos. Sobre isso, eu converso agora com o Hermano Carvalho, ele é diretor do Departamento de Financiamento e Promoção do Investimento do Ministério do Turismo. Diretor, quais são os principais setores do turismo beneficiados por esses financiamentos? Desculpa, boa noite. Boa noite a todos. Gostaria de salientar que toda a cadeia produtiva do turismo tem sido beneficiada, quer seja do maior, quer seja do menor ou do médio, não só a questão dos bares, restaurantes, hotelaria, empresas aéreas, parques temáticos, todos os segmentos que fazem parte da cadeia produtiva do turismo têm se beneficiado dessa agenda de crédito. Esse crescimento ao qual você se referiu de 2003 para cá deve-se ao fato de que o turismo passou a ser uma política de Estado. Portanto, nós estamos dando continuidade a essa política de Estado e esperamos que após a finalização do ano de 2012, com os resultados de dezembro, para a gente possa bater mais um novo recorde, que ano passado, em 2012, desculpa, em 2011, já foram de 8,6 bi. E nós estamos já agora com 9,8 bilhões sem o resultado de dezembro, como nós falamos. Isso é importante a comemoração para o segmento, principalmente porque nós temos ainda aí os adventos, os mega eventos esportivos, como a Copa das Confederações, a Copa do Mundo. Então, todo o setor está bem oxigenado e bem preparado para isso. E vai continuar contando com o apoio de todo o segmento financeiro que hoje dá segmento a essa política do governo. Quais são as principais linhas incluídas nesse levantamento? Olha, nós podemos citar algumas principais, como o FATGiro, que é uma linha que atende mais plural. Podemos citar também o BNDES Procopa, que foi revitalizado agora no final do ano, devido à demanda para a construção de hotéis, ampliação e reforma, que vai até junho desse ano ainda. E também os fundos constitucionais, que detêm recursos da ordem de 1,3 bi, já para esse exercício de 2013. Então, podemos ainda, de acordo com a demanda dos segmentos, desenvolver novas linhas de crédito. Mas estamos começando o ano agora, estamos primeiro querendo comemorar o que aconteceu em 2012, para daí a gente dar continuidade a essa política positiva. Diretor Hermano Carvalho, diretor do Departamento de Financiamento e Promoção dos Investimentos do Ministério do Turismo. Obrigada pelas informações, Renata. Obrigada pela entrevista ao vivo, Carolina. É, e o cinema brasileiro bateu recordes em 2012. A arrecadação foi de mais de um bilhão e meio de reais. O público também alcançou a marca histórica de quase 150 milhões de espectadores. A fila mostra, o cinema é um dos programas de lazer preferidos dos brasileiros. Pelo menos o mesmo mês tem que vir. Pelo menos duas vezes por mês eu procurei o cinema. 2012 teve recorde de arrecadação e de público nas salas de cinema de todo o país. Foram mais de 146 milhões de espectadores e um faturamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Os números são da Ancine, a Agência Nacional do Cinema. Os dados da Ancine também revelam que aumentou o número de salas de cinema ocupadas por lançamentos de filmes brasileiros. Passou de 48 em 2011 para 63 no ano passado. Dos 83 filmes nacionais lançados em 2012, 5 superaram 1 milhão de espectadores. Os filmes nacionais, há algum tempo atrás, já vem trazendo esse fator histórico da gente que é necessário para a população conhecer o Brasil realmente como ele é. A produção que atraiu o maior público foi a comédia Até Que a Sorte Nos Separe, com mais de 3 milhões de pessoas. Outro destaque foi o filme De Pernas para o Ar 2, que mesmo estreando na última semana do ano, teve mais de 1 milhão de espectadores. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri